O lançamento contou com a presença de diversas autoridades, parceiros que vão somar esforços para que o evento supere a edição do ano passado. Em 2017, a Jornada da Cidadania recebeu 142 mil pessoas e realizou 854 mil atendimentos. Para este ano, a expectativa é de que o evento receba mais de 200 mil pessoas e o número de atendimentos chegue a um milhão. Isso tem algo que sustenta estes números e esta projeção, que é a expansão de serviços e a expansão de parcerias. Dentre as parcerias expandidas, nós temos, por exemplo, a Universidade Federal, que se incorpora também ao evento, e temos a alegria, a honra de receber a TV Record. Esta vai ser a quinta edição da Jornada da Cidadania, realizada pela PUC Goiás e que conta com parceiros como o Governo do Estado, Prefeitura de Goiânia, Aparecida e outras cidades da região metropolitana. O evento vai acontecer entre os dias 24 e 26 de maio, no Campus 2 da PUC. Serão oferecidos serviços de estética, empreendedorismo, emissão de documentos, além de minicursos e atrações culturais. Destaque para as áreas jurídicas e da saúde, que este ano vão ganhar um reforço. Estamos ampliando as parcerias nossas, na área de saúde, na área jurídica, para que nós possamos, de fato, conseguir fazer o atendimento. Para que todo mundo que tem expectativa de ser atendido ao nos visitar, consiga fazê-lo. O reitor destaca que a Jornada da Cidadania já é um compromisso da PUC com a sociedade. A jornada quer se traduzir numa jornada da vida, de construir cidadania, na região metropolitana, no estado de Goiás, no país. Cidadãos todos, cidadãos deste mundo também. Então, mais do que serviços que se oferecem, é um espírito de cidadão.